Hoje o perfil oficial da Garena me fez um desafio épico Transformar uma conta level 1 em uma conta totalmente veterana e recheada de itens Utilizando apenas 15 mil diamantes que eles me enviariam nos correios Para cumprir esse desafio eu poderia escolher qualquer servidor do mundo Então eu pesquisei um pouco e vim parar no servidor recordista de eventos Espero que por aqui eu tenha muita sorte E enfim, será que esse desafio vai dar certo? Eu não sei, mas eu conto com a sua ajuda Então se você estiver curioso para saber Lembra de deixar aquele gostei para fortalecer e eu trazer outros desafios aqui no canal Se você for novo por aqui, aproveita e já se inscreve também E bora para o vídeo, clã! Pronto galera, estou dentro do servidor de Bangladesh Eu acho que é isso, também não vai mudar muita coisa porque eu não entendo nada por aqui Já coletei os nossos 15 mil diamantes Que é a parte que realmente nos importa E vamos ver se tem recarga acumulativa Cara, ó, basicamente o prêmio de recarga é o mesmo do nosso Cara, Corujinha do Hype naquele estilo Vamos dar um jeito de coletar por aqui, cara E eu tenho que baixar o pacote de expansão desse servidor Eu acho que eu vou fazer isso rapidinho e já volto, clã! Pronto rapaziada, acabei aqui de baixar o pacote de expansão completo Vamos ver se tem recarga acumulativa Aparentemente não, cara, mas tem um bônus por aqui também, ó Que a gente pode escolher personagem extrema, emote ou um skin de MP5 atributada Como tem atributo, eu acho que compensa mais a gente estar pegando isso daqui por aqui, cara Comenta pra mim aí o que vocês pegariam se fosse na conta de vocês, ó Aqui tem uns eventos também de top criminal Eu acho que foi mais por causa desse evento daqui Que eu acabei escolhendo esse servidor Fih, pega a Lavizone Que brabo, minha tropa 400 diamantes, tá? É meio caro Mas a gente poderia começar por eles Vamos torcer pra gente dar sorte Logo no primeiro giro Ó, eu acho que ganhamos duas skins, família Ó, tamo e bora Vamos ver o que foi boa Top criminal azul pra começar Muito bem, rapaziada 40 tokens Fragmentos de cubo Tá, é, não foi o ideal Mas eu acho que já tá valendo Ó, quanto que custa? O quê? Tropa, não tem condição não, maluco É muito caro, família Tu é doido, doido Agora pronto, rapaziada Eu acho que eu vou aqui gastar mil diamantes nesse evento pra começar Ó, bora Tomara que seja garantido a cada giro Pelo menos uma skin top criminal Tami, conseguimos 10 fragmentos Mesmo pacote, cara, ou não? Pera, não, não vou Ah, foi o mesmo pacote, família Tá de sacanagem, mano Ah, não, não é possível não Tropa É sério isso, cara? Ó, tá Esse pacote a gente já tem 17 Ai, calica E agora, hein, senhor? Ó, eu acho que eu vou cumprir o que eu combinei com vocês, rapaziada Vamos gastar primeiramente mil diamantes aqui E depois eu passo pra frente Vamos ver se a gente tem mais sorte do que tivemos das outras vezes Ó, dale, mil diamantes vai ser completado agora E ganhamos uma caixa Meu Deus do céu, família O que que tá acontecendo aqui, senhor? Ó, tá, torrezinha de tokens, minha tropa Vamos gastar mil diamantes por aqui também? Ó, um vapo Se for, a gente nem vai precisar gastar isso tudo, hein, rapaziada? Primeiro token veio o mech Muito tranquilo Tamo entrando aqui com 13 mil diamantes, hein? Ó, e a gente ainda tem o web-evento pra roletar E todos aqueles royales por ali Ó, dale mais um token Isso foi ótimo Ó, bora mais 90 aqui Tranquilo, tamo chegando na metade Apenas agora, meu Deus Achei que a gente ia conseguir ali o punho, rapaziada Tu é doido, doido Ó, vamos, é Mil diamantes eu acho que vai ser pouco nesse evento Mais um token por aqui Já garantimos pelo menos o nosso punho, rapaziada Ó, mais três giros A gente ainda tem garantido Vamos ver se vem alguma coisa, não Mais mil diamantes gastos por aqui Vamos ver se a gente gasta mais mil diamantes por aqui, rapaziada Ó, dá pra conseguir essa animação aqui Tá bom, não é ruim, não Dá pra conseguir esse dragão também E esse pacote, tá É, as premiações não são ruins não, né, tropa? Mas também não são muito boas também Ó, bora, nada Nossa, agora complicou mesmo, doido Eu não contava com isso, galera Ó, vamos Nada daqui, tropa Será que compensa gastar mil diamantes pra pegar esse dragão, maluco? Ó, ganhamos alguma coisa dourada, cara Ainda tem esperança Vamos confiar Quem confia já sabe Deixa aquele gostei Comenta aí Eu confio Vá pro tropa Skinzinha conseguida com sucesso Agora vamos ver Quanto que ficam aqui as trocas, meu parceiro Ó, dez, tá Eu queria pegar esse dragão aqui Que é bem louco E conseguir também essa animação Que era o hype, meu parceiro Ó, a gente ainda tem 200 diamantes de sobra desse evento Gastamos ali um total de 790 apenas Aqui é Royale Aqui também é Royale Tá, eu vou voltar então, tropa Por trás aqui E vamos tentar, né Fazer a boa aí Conseguir pegar pelo menos A nossa skinzinha principal desse evento Ó, aqui, rapaziada Uma coisa que eu vou querer ficar é com essas caixas aqui E essas outras eu acho que eu vou botar pra jogo, minha tropa Ó, talvez É, até os fragmentos de cubo eu vou deixar por ali Porque a gente tem literalmente muito pouco fragmento de cubo Pra gente ficar guardando eles, ó Vapo Boa, rapaziada Deu muito bom, mano Tamo começando O nosso desafio ainda tá de pé A esperança é real Vamos tentar deixar essa cotinha só o ouro, meu parceiro Ó, Vapo Vamos mandar isso pro cofre de uma vez Porque daqui eu não quero mais nada, carina Ó, dale Boa, vai pro cofre Que eu não tô afim, não, Garenosa Ó, vamos pegar nossa premiaçãozinha de cria Tá ligado, ó Machetezinho dos 5 anos de frifas Vamos pegar também essa grosa muito especial E aqui é a tributada, cara Eu quero ver quais são os atributos dela, rapaziada Ih, ficou fácil de eu ler agora, maluco Olha ali embaixo, rapaziada Tu é doido Se alguém conseguir descobrir o que é aquilo ali Eu dou um cordiguinho A tropa Tá maluco, mano Ó, tamo E conseguimos ali o nosso punho também de cria Quem gostaria de ter um punho aí no free file E ainda não tem Comenta pra mim punho E conseguimos a tão desejada Skinzinha da torre de tokens Meu parceiro Só quem pegou essa skin Comenta aí Eu peguei essa skin Quem não pegou Comenta eu não peguei Ó, aqui Tá, de premiações secundárias Basicamente já zeramos o evento Será que eu invisto mais mil diamantes Nesse evento daqui, rapaziada? Eu não sei, mano Tá, daria pra gente sair Com mais uma skinzinha Eu acho que eu vou de mais mil diamantes Uau, conseguimos muita coisa dourada agora, mano Se para, nem vamos precisar Ai, mas tem muito estilhaço de... Ah, não, mano Bora, não seja o azul A moto, tá É, não foi o ideal Mas já tá valendo Caramba, mano 20 tickets Só é sacanagem, Brasil Ó, mas eu falei que eu ia gastar mil diamantes, né? Bora torcer, então Ó, mais dois itens dourados Não pode ser fragmento de cubo Bora Congratulixo Congratulixo Eu não tô acreditando, mano Tropa Obrigado, Deus O desafio tá de pé, rapaziada Tu é doido, doido Ah, agora sim Eu vi vantagem Cê tá maluco, Lepuzira Nossa, o pior Que ainda tá faltando é metade, né? Minha tropa Eu acho, cara É, eu não sei Porque, tipo assim Não dá pra eu conseguir o Top Criminal Neon Na troca de tokens, né, tropa? Ai, calica O que que eu faço, hein, rapaziada? Daqui a pouco eu volto nesse evento Mano, a gente se resolve por ali Tá, aqui nada Vamos passar aqui pra frente Porque eu ainda tenho web-evento pra roletar, rapaziada Ó, eu vou tirar aqui um ticket Aliás, um token Que não faz basicamente a menor diferença, né? E vou tirar aqui também Essa caixa de escar Tá, eu vou deixar outra escarzinha do Eremita por ali Então eu acho que ela é mais hypada Vamos focar Ai, cara, nossa Se a gente conseguisse a casinha ali com nove diamantes Era o ouro, meu parceiro O desafio era real, cara Meu Deus, mano Trinta e nove, rapaziada Tami vai vir ticket Tá bom É, economizamos O ticket custou oitenta diamantes E agora, Brasil Ah, mochila, mano Mochila, tá? Eu não posso reclamar Porque a gente já conseguiu algumas skins do Top Criminal Apenas nesse evento daqui Carina Ah, mano Caixa da escar, não Quer ver que vai vir agora a caixa de token? Pega a visão, tropa É, paraquedas, tá? Esse paraquedas é bonito, mano Mas eu queria pegar escarzinha megalodonte Era o hype do hype Manda pra mim, carina Ai, tropa Sem palavras, tá, mano? Daqui a pouco eu volto ali, cara Ó, eu vou tirar comida de pet E também fragmento de cubo Mano, eu não quero nem saber de mané fragmento de cubo Vamos tentar pegar a nova skinzinha Da Balbal Muito braba e evolutiva, meu parceiro Quem confia que a gente vai conseguir? Já comenta o L de Leponzeira sortidão Ó, liberamos ali uma prancha Tá, me... Mais ou menos, tropa Não é ruim, não, mano Definitivamente não é ruim Vamos ver mais o que a gente vai conseguir agora, cara Meu Deus, caixa de estilhaço da nossa Balbal Tá, vamos prestar Se a gente quiser deixar em ali Outro patamar parou antes Tá, cinco fragmentos Não tá ruim Mas tá começando a ficar caro, mano Isso tá me deixando preocupado O próximo giro já custa 199 diamantes Eu tô maluco, rapaziada Ah, não, mano Vai ficar por último de novo Pelo amor de Deus, carina Vamos dar o nosso bugadãozinho de cria Eu confio que vai dar certo E só dá ali, meu parceiro caixa Lute, tropa Não, não, não Por quê, mano? Ah, alguém não vai comer a cara É, tropa Deu ruim, tá? Eu selecionei o eventinho aqui Achando que a gente ia malar nele Deu bom não, família Tu é doido, cara? Já foram ali basicamente 5 mil diamantes Agora vamos passar para os webvetos, mano Porque ainda tem muita coisa pra gente conseguir por aqui Tem uma lojazinha nova de graça Que eu vou estar jogando com vocês Vou estar mostrando aí, ó E aqui eu tenho que selecionar provavelmente a parede que eu quero, né? Eu vou selecionar essa, tá? Ó, dá-lhe E agora? O que eu faço aqui em Brasil? Ó, deixa eu mudar esse evento Que é barulhento demais, doido Ó, aqui Como é que eu vejo as premiações? Ai, calica, se pá Ué, tropa Não, mano Eu troquei a premiação, cara Eu quero essa Ó, vai Fica aí Ó, boa Ficou 10 giros Vamos roletar aqui Provavelmente vai aparecer Ó, algumas premiações Ganhamos ali uma granada Tá bom Aqui Hum, tropa Agora eu descobri, mano Tá, tudo fez sentido Vamos mais uma vez aqui, então Ó, mais 180 dimas Conseguimos ali alguns estilhaços Mais 180 dimas Boa, cara Conseguimos a nossa parede de gel Deixa eu só confirmar, mano Se a gente já conseguiu ela de fato, né? Ó, vamos vir aqui Boa, paredinha adquirida Com sucesso Cê tá doido, né, ponzeira? Ó, eu acho que eu poderia conseguir também Outra parede de gel, né? Volta lá pro evento, então Eu acho que eu vou tentar aquela parede Que tem uma cara, mano Aquela parede lá é totalmente braba Comenta pra mim Qual das duas paredes aqui Aliás, escolhe duas paredes Essa aqui Pra você estar pegando Se fosse a sua conta, meu parceiro Ó, mais 180 Dá-lhe, mano De primeira, minha tropa Isso é bom demais Será que eu consigo essa clã? Ai, esse evento vicia, tá? Fala pra tu, ó Tami Ai, calica Tá, mano Mas talvez a gente tá chegando perto De conseguir um cubo em tropa Ó, deixa eu ver aqui, cara Estilhaço Nossa, 19 É, pra quem começou agora Não é nada mal, né, família? Nada mal Vamos passar agora direto Para o outro evento Será que eu já consigo pegar O Justin Bieber, tropa? Ó, várias skins E eu por ali Blá, 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 blá Aniversário do Free Fire Tá bom, Kelly Passa pra frente Que eu tô querendo conversar não, Jucaré Ó, dá-lhe Não tem como eu passar isso não, tropa Ó, vamos ver Missão aqui do Justin Bieber Tá, top criminal neon E qual é desse negócio aqui, tropa? Vai ficar girando esse Filha bobônica de rato, mané Eu quero pegar minhas coisas aqui, doido Ó, tá Skin evolutiva Cinco anos do Free Fire Vamos ver aonde que eu vou parar Nesse miserável Desse evento Clicando por aqui, ó Tame, tá Eu fui para lá, ó 2, 2022 2021 2020 Tá bom, mano Tá bom Eu quero conseguir skin, cara Tá de sacanagem, mano Ó, aqui, tá Justin Bieber Consiga o Justin Bieber Blá, 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 blá Dia 26 Tá bom Ó, aqui Deixa eu clicar Nossa, que belezura, hein, galera Eu não tenho nada a dizer, mano Só senti Esse evento ali foi falido, tropa Fui iludido Achando que eu ia pegar a Justin Bieber Ia pegar a skinzinha feminina Só que não, Brasil Ó, Dálio Posso coletar aqui também Tamek Isso aqui é para eu pegar o pacotezinho, mano Ó, Dálio Não posso pegar nada nessa miséria Não é que raiva, mano Sai daqui, Lepuzera Não, mano Qual é onde realmente a gente pode gastar diamante? Ó, essa loja Tá, nossa Mas é tudo cara aqui, rapaziada O que que tá acontecendo, mano? Tu é doido, macho? Essa aqui é a lojazinha nova, tropa? Ave Maria O treino é roubado no menino Ó, dá aqui Tá, eu quero conseguir essa skin Mas eu não sei onde que eu entro no evento, rapaziada Eu tô ficando bravo com isso, mano Ó, Dálio Tá, Kelly Para de falar, minha vizê Fale de mim, doido Ó, dá aqui Se faz Esse aqui é outro evento também Nossa, eu escolhi servidor, tropa Mas eu tinha que ter pensado na linguagem, né, mano Eu tô mais perdido aqui do que o azeitone na boca do Manguela O Adão no dia das manchas Não tem condição não, mano Sai pra lá, garoto Meu Deus, tô preso, rapaziada É, ó, aqui Royale de M4 Agora eu fico até com medo de clicar nos eventos Ó, boa Vim parar agora em uma loja de troca Que eu não tenho token Que beleza, mano Ave Maria Ó, aqui Pintura facial Novo mapa Novo mapa Eu tô ligado que ainda não chegou Então Eu vou passar pra frente por aqui, minha tropa Ó, pra cá Tiquetezinho de graça Eu vou querer Pode mandar pros meus bolsos Ó, aqui Paredes de gel Dia do buia E aqui Mais nada, né, mano Ai, Jesus Cristo Ó, aqui Dólares É isso aqui que eu queria Quer ver que eu ia mandar no mesmo evento Ai, meu Deus Ó, vai Clica na pelota aí Ah, é a loja de troca, mano Tá de sacanagem esse evento aqui Tá, tropa Ó, M4 Royale Tá, dá pra eu coletar isso aqui Coleta esse trem, né, pôzeira Bom, coletei mais um Tem uma caixa por aqui também Sai fora, fi Ó, astro mapa Ó, tropa Tudo me leva no mesmo evento, mano Eu tô ficando bravo Eu vou voltar lá pros meus eventos top criminal E eu não quero nem saber, jacaré Ó, esse daqui, tá É uma escrita diferente Meu Deus do céu Eu tô igual criança, tropa Indo de um lado pro outro Sem entender nada, meu parceiro Ó, eu vou voltar pros meus eventos top criminal Que eu ganho mais Bora tentar pegar Nosso top criminal neon E bora, meu parceiro Dá-lhe, né, pôzeira Ó, vamos Aqui tá Quarenta Já temos trezentos e trinta E de token Trinta e cinco Tá bom Mais um, tropa Porque ninguém é de ferro, né, mano Vamos aproveitar aqui, então Pra fazer lá baguncinha E temos que comprar alguns personagens também, né, tropa Ó, dale É, muito pouco dessa vez Maluco O que que tá acontecendo? Último giro, tropa Último girozinho Tomara que venha top criminal neon Ó, um itemzinho dourado Não pode ser fragmento de cubo, cara Pelo amor de Deus, garina Não, família Não é assim, mano É, foi triste, minha tropa Vamos trocar agora, ó Vou pegar aqui Esquizinha do top criminal Amadero Tá aqui, explique Comenta pra mim qual que vocês pegariam O roxo ou o amarelo E agora, eu queria pegar o chinelinho também, minha rapaziada Pra isso Ah, não Eu cliquei no de quatrocentos, tropa Tomara que venha top criminal neon, mano Pelo menos isso, vai Uma pra Deus ver, gerenosa Tame Ó, boa Nossa, top criminal neon Que isso? Tropa, nossa Obrigado Deus, nunca foi sorte Tropa, que vontade de chorar, mano Ai, chega emocionante Tá preula, moleque Que da hora Respeita a minha história Nesse jogo online Que doido Tame, rapaziada Ó, só no chinelo Naquele modelo Agora sim, mano Cê tá doido, Brasil Cê tá doido, Lepuzira Ó, aqui Vou pegar logo uma dessa E lançar o Takali E duas comidinhas de pet Mano do céu Que da hora foi isso, tropa Cê tá doido, Brasil Cê tá doido, cara Ó, aqui agora Só no Takali Só na chuva de vapo Ó, dois itenzinhos dourados Cara, vamos ver o que vai ser Dessa vez Nossa, dez toquinhos Quê? Tropa, animação Animação Maluco O que que tá acontecendo? Tropa, toda sorte Que a gente não teve No início do vídeo A gente tá tendo agora Ó, caixa loot, mano Tá bom Não vou reclamar Da caixa loot, não Porque o resto Foi muito hypado, cara Ó, Tame Aqui, muito bom Ó, dragonetezinho do hype Adquirido com sucesso Cê tá doido E agora, fi Só consegui mais um toquenzinho Pra gente ir lá buscar A nossa mochilinha Ai, Calica Pera, não precisava nem Ter roletado mais, tropa Aqui, ó Pega a mochilinha também Asas mecânicas E vapo, minha tropa Quem gosta da mochila Asas mecânicas Aproveita e comenta aqui Pra mim, clã Ó, agora Fecha aqui Vamos pegar, né A escarzinha Megalodonte Naquele modelo Conseguimos essa Belezura Quem também gostaria De ter uma arma evolutiva Aproveita e comenta Aqui pra mim Vamos pegar também Nossa nova skinzinha De baobal evolutiva Meu parceiro Isso é uma beleza Tropa Quem gosta da baobal evolutiva Comenta pra mim Nova arma da evolução Ó, vapo Tá Daqui já foi tudo Né, minha tropa Ó, aqui eu vou gastar Só os tickets Que a gente já tem também Porque eu acho Que não compensa Muita gente ficar Gastando diamantes Por aqui, né Ó Vapo, vapo Ó Tame, tame Ó, uma pedrinha Hum, interessante Ó, dá-lhe nada Tá bom Tá bom, tá bom Não vou reclamar, né Ó, bora E aqui, bora Ótimo Diamante roialho, mano Não faço a menor ideia Ó, temos exatamente Dez tickets, cara Que da hora, mano Isso foi muito bom Ó, algumas skins douradas Provavelmente vai ser Fragmento de cubo, né Não dá pra reclamar, ó Tame, bora Parabéns Nossa, cara Que isso, Garena Ó, tame Dois fragmentos A gente conseguiu um total Já de vinte e dois fragmentos Eu acho que esse daqui É um dos servidores Que mais dá fragmento Que eu já vi toda a minha vida, cara Ó, dá-lhe daqui Mais nada Tá bom Eu vou passar pra loja, tropa Daqui a pouco eu volto ali, ó Esse evento já foi Esse evento já foi Esse já foi Esse já foi Tá bom Conseguimos pegar Basicamente tudo Essa aqui é incubadora, né Só pra gente não perder Vamos pegar Anitazinha, tropa Eu tenho que gastar os diamantes Tá ligado Então eu vou pegar, ó Anitinha Pra aproveitar Com o pacotezinho de luxo dela Tá em promoção Conseguimos a patroa Quem ainda não tem Anitta Comenta pra mim A patroa E vamos deixar aqui Daqui a pouco eu abro Free Fire Ó, daqui Já conseguiu o punho Pra baixo Nós já conseguimos tudo, né Família Isso foi bom, cara Ó, agora Deixa eu pegar também Personagem, rapaziada Ó, personagenzinho Alok Pra tá fazendo a diferença E eu acho que só, né Não vou pegar o crono agora não Tropa Ó, da loja deles Será que tem algum item Diferente demais? Nossa, clã Que isso, cara Meu Deus, mano Eles tem uns pacotezinho Muito prapo, né Família Fala tu Vou pegar o bonézinho Que dá pra fazer Muita combinação Muito brabo esse boné Quem gosta também dele Comenta aqui pra mim Ó, vamos ver Aqui Bandana Tá, eu acho que eles Ó, eles tem a bandana angelical, né Mas eu acho que ninguém usa Essa bandana, cara Nem compensa muito Ó, Julietezinha Monstra Dá pra comprar com 900 diamantes Aliás, ó 9 mil de ouro Mais ou menos Não vou pegar não Porque dá pra pegar com ouro Tropa Ó, aqui Pintura facial Tem essa daqui Que parece que a cara dele tá suja Trabalhou na obra Não tem condição Aqui Peitoral Tá, tem umas camisas Outra, ó Pra lá Ó que da hora, mano Conjuntozinho do prisioneiro Antigo, minha rapaziada Brabo nem Ó, aqui Jaquetinha antiga também Calça Vamos ver se tem alguma diferente, ó Tem a calça do Turzinho Calça do prisioneiro É, parece que não tem nenhuma calça muito hypada não Tipo assim Calça angelical Umas paradas Diferente aí Pra gente pegar todo dia nos videozinhos Pra ajudar a rapaziada, né Ó, agora emote Hum, esse servidor é meio falido de emote, hein Ó, animação é aquela que a gente pegou Prancha também Mochila também Eu acho que não precisa É, caixa loot a gente conseguiu algumas Prancha, tropa Nenhuma diferente Carro também por aqui Nem dá pra descer Eu acho que era isso mesmo, mano Eu vou pegar alguns emotes então Pelo menos um, né Eu acho que a gente pode pegar Esse daqui, né Emotezinho do churrasco Pra deixar a conta Pelo menos com um emotezinho Pra dar aquela farpada de cria Tá ali, tropa De lei, né, mano Ó, aqui Tá aqui mais nada, né, tropa Já foi tudo Se pá, a gente poderia passar agora Ah, deixa eu ver as caixas desse servidor Ah, é só caixa velha também, mano Ó, talvez De armamento tem alguma coisa boa Eu acho que não, né, tropa Tá, tem uma top Uma P90 aqui Do top Que top criminal, mano Do La Casa de Papel Que às vezes valeria a pena Mas eu acho que não é muito negócio não, mano Vou falar pra vocês Bem da realidade mesmo, tá ligado Ó, aqui Dos eventos talvez compensaria, mano A gente pegar Vou pegar o Passing de Elite Não sei se eu vou poder dar essa conta Pra um dos meus inscritos, tropa Porque a Garena mandou diamante pra mim nela, né, cara Então, ó Bora Aqui com o Dima Tá, vamos coletar algumas recompensas aqui também, mano O problema é que já tá chegando o final do mês Pra pessoa aqui Se eu puder dar essa conta pra alguém Pra ele não conseguir zerar o passe Vai ser nem hardcore, né Ó, Tami Nada Tá bom, coleta aí os tickets, cara Ó, coisa boa E daqui pra cima Eu acho que não vai dar muito negócio não, tropa Ó, dale Aqui eu já mandei pro cofre Já Já mandei pro cofre aqui, rapaziada Ó, daqui mais nada, né 600 Tá, vou girar aqui, mano Vai que a gente consegue skinzinho aqui Nossa, seria épico, né Mas é muito difícil conseguir Ó, aqui Sete tickets Bora, né, punzeira Vai que dá bom, né A gente consegue deixar Mais uma skinzinha de arma nessa conta Mas eu acho que não vai ser o caso nesse momento Ó, Tami 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 e Tami É, tá bom Não deu bom não, tropa Agora eu vou comprar algumas caixezinhas de armamento mesmo, mano Eu acho que vai ser o melhor que a gente pode fazer Ó, 10 caixas de Thompson Vamos pegar aqui Tá, é tudo atributado Eu queria saber os atributos Essas misérias, essas armas, né, tropa Mas como não dá pra saber Ó, eu lembro que tinha Double Vector aqui pra baixo Ó, lança de duas balas Brabo demais Agora, P90 Plano Bermuda Lá, casa de papel Ó, outra Thompson não É essa daqui, mano Double Vectorzinha Raipada E agora não Quero só caixa lendária, mano Ó, AK Hum, pior que essas AK são feias demais, né, tropa Eu queria que se pelo menos Ó, uma grossa a gente já conseguiu hoje, mano Vou pegar essa cordizada então, família Ó, corde E baobal de fogo, mano Mas aqui A gente dá pra conseguir ali, ó Boa Conseguimos alguns, tropa Agora, meu parceiro Vamos passar lá pra frente E torcer pra gente ter sorte nas caixas, mano Ó, aqui por enquanto Camiseta a gente não conseguiu grandes coisas Sapato a gente conseguiu Mas eu acho que a parte mais legal dessa conta Fica por conta aí dos pacotes top criminal Que a gente conseguiu, mano Será que a Garena vai considerar Que o desafio foi cumprido, cara? Ó, conseguimos um emote, uma animação Tá bom Tá bom, aqui agora Ó, caixa Loot Paraquedas Conseguimos um planador E uma prancha Tá, por enquanto ali tá aparecendo Até continha de pro player, né, tropa Agora, mano Ó, aqui Veículos A gente deixou um pouco a desejar nos veículos Avatares e banners Boa Tem que respeitar, mano Essa continha daqui Eu não falaria que é de iniciante não, tropa Ó, dá-lhe Vamos ver agora as caixas, meu parceiro Eu acho que não vai dar pra gente dar evolução Em nenhuma das nossas armas Mas não pega nada não, Brasil Ó, oito caixas de M4 Nenhuma permanente Seria bom pra gente hypar essa conta, cara Conseguir pegar pelo menos uma arma permanente, né? Ó, dá-lhe Dá-lhe Nada Caixazinha de baubau Que baubau De doze velha Nada Caixa futurista também Nada Vector dos elementos, cara Ai, calica Que raiva, mano Meu Deus É muito difícil conseguir arma tributada Nem servidor dos caras, mano É, literalmente É uma complicação danada Ó, Tami Bora De Thompson usada, meu parceiro Ih, eu tava sentindo que essa Thompson A gente ia conseguir Talvez seja essa, né, Garena Ó, nada também M4 Do FFCS Ó, P90 plano verbuda, cara Ah, cara Meu Deus, mano Nó, tropa De caixa Aqui eu vou falar pra tu, mano A sorte que a gente teve nos eventos Com certeza virou puro azar Agora é na hora de abrir caixa, meu parceiro Ó, eu vou ganhar essa aqui, Fedorenta Pega a visão Ó, nem ela eu não ganhei, tropa Lascou, mano Ó, dá-lhe Aqui Nada Tá bom, ó A casinha Balão d'água Também nada 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 também, mano Ó, a tropa Lascou muito, ó As caixas já estão acabando Não conseguimos sequer O item permanente Na abertura dessas caixas Por aqui Cê tá doido, Brasil Ó, P90 Tem Yang Escarzinha antiquada Não, esta igreja não é antiquada, não Nem lembro o nome daquela escarpa Pra falar a verdade Ó, lança também Nada Aqui A K Do ninja Do samurai Nada É, tropa Nenhuma arma permanente Tá, mano Tu é doido Eu acho que todos esses anos Abrindo caixa Nunca me aconteceu isso, mano Eu não ganhei nada Nada Nem um itemzinho sequer Ó, Tami Aqui Nossa, o pior item de todos Calça down, pelo menos Vai Calça down Saia do cowboy, cara Ai, Jesus É Vou reclamar, não Tropa Ó, de pacotes, mano Conseguimos exatamente Quatro pacotes Sendo que um deles A gente comprou na loja Que foi o pacote da Anitta E esse aqui é do Fast Elite Eu acho que deu ruim Na sorte dos pacotes, tá, mano Tu é doido, doido Ó, aqui Tá, tá equipado Vamos colocar o nosso puio também Pra gente fingir que a continha ficou Topzera, né, moleque Eu acho que não ficou ruim não Tá ligado, tropa Poderia ter ficado melhor Talvez Se os eventos tivessem ajudado mais Teria ficado melhor Mas foi o que deu pra fazer, minha tropa Ó, pega lá, visão Tem até um machetezinho aqui Mas eu acho que compensa mais A gente deixar A nossa grosa Pra ficar um pouquinho diferente E emotes conseguimos apenas esse Mas nós conseguimos animação, né, família Enfim Comenta pra mim aí Uma nota de 0 a 10 Que vocês dão Comenta também se vocês acham Que o desafio foi cumprido Conseguimos alguns cristais Esse daqui, ó Mas eu acho que não dá pra nada Prefiro deixar juntando os cristais Pra depois a gente trocar Por alguma coisa boa Enfim, rapaziada Ó, tem uma insígnia, né Talvez esse insígnia seja legal Mas, enfim Comenta o que vocês acharam Amanhã tem mais um videozão Então, hoje, até nós Um abraço, muito Valeu Falou E fui Tchau, tchau 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 Tchau, tchau